Eu vou dizer, tem muita gente que acham o público, mas não tem aliança, não tem compromisso com o público. Viver japonês, pra sair do secreto ele colocou uma mosca, para que não sonhe pra ele e veja o que ele colocou o que ele colocou para a Cisê. Mas quando você tá dizendo que não é que é aquilo que acharam o público, eu conheço aquilo que acharam o secreto, eu conheço o que vai virar uma mosca. Não sei se você não te confiar, não. De novo, tu pode não pichar, tu pode não ser reconhecido, mas escute isso, a mão do meu Deus te prepara pra vocês, escreveram uma história que nunca ninguém ouviu falar. Deus vai fazer um pouco mais Deus vai confundir o inferno por causa da comida Deus vai